Eu vim acompanhar a vinda do ministro Fernandes de Recueira, senhor secretário, para não só passar aqui em contratos, mas também para ouvir o ministro a programação, o monograma que está sendo feito após vários ajustes dos contratos, várias negociações com os consórcios, para que nós possamos dar o ritmo que essa obra precisa, é uma obra importantíssima para os Estados, não só para o abastimento humano, mas para a economia, é que vai beneficiar o Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Eu saio daqui bastante satisfeito pelas informações que foram dadas e acima de tudo pelo programa apresentado. Deveremos ter o ministro a Fibur, que tem os suficientes assegurados para a conclusão das obras, e essas operas serão concluídas até o final de 14, 15 e 15. O governo está no total apoio, então, às obras? Não, sem dúvida. É uma obra importante. Eu acho que todos os governos estaduais estão solidários com essa obra, estamos participando ativamente das discussões, inclusive do modelo de gestão, que foi apresentado pelo ministro Fernandes, no final de agosto de setembro. Nós estamos analisando até o final do mês, esse documento será devolvido para que nós possamos também pensar na gestão. As obras estão em curso, o uso definido, e agora vamos cuidar da preocupação da gestão, que é fundamental para que tudo dê certo a partir da sua operação.